Tinha gente que ainda não sabia da mudança. Não, não estou sabendo. Não sabia que ia mudar de lugar? Não, eu ando pouco de ônibus, então eu sei pouco. No terminal Isidória, encontramos funcionários da CMTC orientando os passageiros sobre a mudança. Dona Cristiane, que tem uma filha deficiente, visitou o terminal provisório e está preocupada com a estrutura. É pequeno e ela é especial, montoeira, gente, é péssimo. O terminal Isidória vai ser demolido e refeito. Ele é um dos seis que vão fazer parte do sistema integrado do BRT. Todas as 19 linhas que passam por aqui hoje serão transferidas para a Alameda João Elias da Silva Caldas. Ao todo, cinco pontos de embarque e desembarque que ficam nas proximidades do Isidória serão desativados. A partir do domingo, os cinco pontos que ficam aqui na saída do terminal Isidória, aqui na segunda radial, terceira radial, quarta radial e primeira avenida, esses pontos serão desativados e novos pontos serão criados nas proximidades do terminal provisório. A 500 metros do Isidória, na Alameda João Elias da Silva Caldas, também no setor Pedro Ludovico, fica o terminal provisório. Funcionários trabalham nos últimos retoques. O asfalto foi refeito para suportar o peso dos ônibus. A bilheteria vai funcionar em um container, assim como os banheiros. As catracas e câmeras de segurança também já foram instaladas. Os bancos do antigo terminal também serão aproveitados. Segundo o presidente da CMTC, Benjamin Kennedy, o terminal provisório vai comportar a cerca de 45 mil pessoas que passam pelo Isidória todos os dias. Não com o mesmo conforto que as pessoas que o usuário tem hoje aqui, nesse atual terminal, mas no terminal provisório ele será atendido também adequadamente. O trânsito na região também foi modificado e está sinalizado. A rua, que antes era mão dupla, agora tem sentido único. Seu Francisco é dono de uma madeireira que fica nos fundos do terminal e reclama das mudanças que foram feitas. Eu tenho essa indústria aí, os fornecedores que vêm entregar, não sei como é que vai fazer. Porque colocaram uma placa lá, bem na minha porta lá, proibido parar a estacionar e só tem uma via, não tem mais nada. Nós tínhamos uma via enorme, deixaram duas pistas para ônibus e nós ficamos prejudicados. Ele também conta que os tachões colocados na Alameda já fizeram uma vítima. Já caiu o motoqueiro e os carros, quer dizer, o trânsito está bagunçado por enquanto. Os carros tentaram mudar de uma pista para outra e o carro já estourou o pneu e o motoqueiro já caiu. A SMT responsável por fazer a sinalização, ela não colocaria qualquer impedância na via que não fosse autorizada até pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então eu acredito que os tachões colocados lá atendem exatamente a função para os quais foram criados. O novo terminal vai ter mais de 16 mil metros quadrados e vai custar 12 milhões de reais. A expectativa é que a obra fique pronta em um ano. Se for para melhorar, que seja bem feito, né? Vai ter a paciência. Vai ter a paciência, tem que ter a paciência, tem que ter a paciência. Vai ter a paciência.